Música Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode embasar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Música Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem Música E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Não posso Não posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Música És Deus de perto Música 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 Música